Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. No vídeo de hoje eu vou te falar, vou te mostrar um vídeo bem curioso de um teste de suspensão com duas pessoas da Volts EVS. Será que a suspensão é boa? Será que a suspensão tá ruim? Quais são os relatos das pessoas que já estão recebendo? Pois é, fique agora no vídeo pra entender tudo sobre isso. Pessoal, desde que a primeira Volts EVS saiu, na verdade desde que eles começaram a ter na loja deles, as primeiras pessoas começaram a fazer o teste ride, começaram sim a reclamar bastante da suspensão da moto. A gente sabe aí que é a primeira moto de, podemos dizer assim, de grande porte, tirando um scooter que a Volts tá fazendo. A gente sabe que a suspensão é sim uma das coisas mais trabalhosas, a geometria de suspensão, carga de suspensão e todos os outros acertos de suspensão é uma das coisas mais trabalhosas, mais difíceis de ser desenvolvidas em um veículo. E a Volts tá começando aí no modal agora de veículos maiores, já tirando scooters como já disse. E realmente, desde as primeiras Volts EVS, o teste ride, o pessoal reclamou bastante por alguns problemas que tinha, principalmente se a pessoa fosse muito pesada ou então se estivesse carregando um garupa. Muitas pessoas reclamaram no começo lá da moto ser muito instável, então você passava num buraco e ela ficava quicando muito. A balança traseira, lembrando que a balança traseira foi uma balança feita completamente pela Volts, então foi desenvolvida toda pela Volts, a parte da balança e suspensão traseira. E parece que não estava tão legal na moto de teste ride. A Volts falou naquela ocasião que a moto seria totalmente revisada e entregaria às pessoas uma moto muito diferente com uma suspensão muito melhor calibrada. Legal! Agora que finalmente muitas pessoas começaram a receber a sua Volts EVS, agora sim muitas pessoas estão falando o seu relato da própria moto. Eu inclusive pilotei a Volts EVS, infelizmente não pude testar por muitos dias, foi uma pilotagem rápida, um teste ride que fiz. No teste ride que fiz, não achei a suspensão muito, assim, absurdamente boa, mas também não achei nada ruim. É, claro, eu andei somente sozinho e a maioria dos relatos de problemas que estão tendo, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso pra vocês, são quando você anda com duas pessoas, porque a pessoa que anda no banco de trás realmente faz uma força bem grande ali na moto, e aí sim, segundo algumas pessoas, já foi entrando nos relatos que já receberam a sua Volts EVS, parece que a moto está encostando ali a balança traseira, na verdade ali o paralama traseiro, encostando na roda, quando você está com duas pessoas ou muito peso, e a moto passa num buraco, ou passa em algum quebra-mola, uma lombada, algum problema que tenha uma irregularidade na estrada, e ela dá aquele amortecimento muito forte, e encosta o próprio pneu em movimento da moto no paralama, o que pode ser, sim, bem perigoso, tanto pra estragar a moto, até mesmo, dependendo do caso, até mesmo pode ocasionar um atravamento da roda, ou uma frenagem mais lústica, enfim, não é algo que você vai querer que aconteça. Mas, muitas pessoas, sim, estão falando que receberam a moto, estão falando, e a Volts parece que já está com algumas resoluções pra isso. Mas, antes de falar das resoluções, eu quero te mostrar esse vídeo, que sim, ao contrário do problema, o vídeo sim, é bem engraçado, que seria de um teste, eu não sei quem foi que fez esse vídeo, quem foi que editou, mas ficou muito engraçado, eu vou colocar aí pra vocês o vídeo, e eu já volto pra comentar um pouco mais sobre isso. Pois é, como vocês viram aí, é um vídeo bem hilário, eu ri muito quando eu vi a primeira vez, parece que é feito lá na China, como a própria edição do vídeo sugere. Mais uma vez, não tem como dar os créditos pra quem fez esse vídeo, se você foi, você deixa aqui, me chame lá nos grupos do nosso WhatsApp, ou até deixa aqui nos comentários, eu posso te dar o crédito pro vídeo, porque realmente eu não consegui achar o dono pra dar o crédito, mas parabéns, a pessoa que fez esse vídeo foi muito, ficou muito engraçado, mas, de fato, a parte séria do vídeo é que parece sim que é um teste feito por duas pessoas lá na China, então parece que eles estão testando aí, modificando, pras próximas remessas da Voltus EVS já virem modificadas de fábrica. Isso bate bastante com o relato das pessoas que estão falando agora, que receberam sua moto, e que elas estão sim com problemas, inclusive várias pessoas até, que tem canais na internet também, já falaram aí que as suas motos estão sim com um pequeno problema de suspensão, principalmente nesse caso, quando você coloca muito peso, e a moto acaba tendendo, você passa num buraco, uma rua esburacada, a moto acaba tendendo ali a bater a roda no próprio paralama, o que não é nada legal. Mas, em conta partida, o que a Voltus está fazendo pra poder modificar isso? Pois é, algumas pessoas já falaram que abriram chamados na Voltus, na verdade, várias pessoas já abriram chamados na Voltus, e falaram aí que a Voltus está conseguindo modificar a suspensão aqui no Brasil das motos que já foram entregues, pra poder aí fazer toda aquela engenharia que a gente sabe, pra poder modificar a suspensão da moto, na verdade, modificar a carga da mola, ou a carga do amortecedor, pra fazer aí que a suspensão traseira fique mais rígida, e até mesmo mais alta, já vou falar um pouco sobre isso, pra poder evitar quando você passar num buraco, quando você colocar muita carga, a mola não ficar, não encostar muito ali. É claro, é um problema que as pessoas falam, porque realmente se a traseira ficar muito alta, ou a suspensão ficar muito rígida, isso você não pode mexer num parâmetro separado da moto. Isso pode mudar, sim, um pouco a ciclística da moto, mas, pelo que parece, pelo que as pessoas já estão falando por aí, parece que sim, esses ajustes da Voltus estão conseguindo, sim, resolver os problemas aí da suspensão da EVS, mas parece que não está trazendo nenhum outro contratempo. Parece que a moto está ficando legal, e aos poucos, a gente sabe, são muitos problemas que a Voltus EVS vem tendo aí, de pessoas que estão relatando que as motos estão chegando, o principal, acho que a maioria das pessoas estão reclamando é, a caixa de direção da moto ali, então quando você anda ali na moto, ela trepida, inclusive na moto que eu testei, lá em Cabo Frio, tem um vídeo aqui no canal, andando, fazendo test rides na EVS, também estava com essa caixa de direção um pouco mole, então você sente uma pequena folga na direção, que não é nada legal para uma moto, você vai estar exposto, andando a mais de 100km por hora, em alguns casos, e muitas pessoas também estão relatando o problema agora na suspensão. É claro, tem alguns outros pequenos problemas que tem, outras pessoas vêm relatados, que aí são diversos pequenos problemas, mas os dois maiores são, caixa de direção, e também a suspensão traseira da moto, que parece que não tem sido bem ajustada. Mas como eu disse no começo do vídeo aqui, realmente ajustar a suspensão dos veículos elétricos, quando você é uma empresa nova, é bem complicado, é claro, é claro que a Voltus tinha que ter feito isso, entregar a moto 100% para todos os seus clientes, mas, eles pelo menos estão agora tentando consertar isso, e pelo que o relato das pessoas que fizeram o reparo das motos, realmente parece que eles vêm conseguindo fazer isso daí. Então pessoal, basicamente esse foi o vídeo, se inscreva no canal para não perder novos vídeos como esse, e novas informações sobre a Voltus EVS, sobre motos e veículos elétricos em geral. Um forte abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri